Pode vir cair da arteira As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento, o novo procedimento Mete, 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 mete gozadeira De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20, quando prova, elas tão enlouquecendo Pode vir cair da arteira Mete, 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 mete gozadeira É uma gripe, mete, 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 mete Elas tão querendo Mete, 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 mete gozadeira Mete, 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 mete gozadeira As novinhas de 16, 17 tá querendo O novo procedimento O novo procedimento Mete, 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 mete gozadeira De 18, 19, elas tão se envolvendo E a de 20, quando prova, elas tão enlouquecendo Pode vir cair da arteira Mete, 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 mete gozadeira É uma gripe, mete, 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 mete Elas tão querendo Mete, 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 mete gozadeira Match it, match it, match it, match it, match it, match you guys I did